Então eu fiz essa música Eu Sou do Morro, tá? Tá aqui de cima, vejo tudo acima do normal A visão daqui é maior, mais feliz Só porque Eu sou do Morro, quase do espaço sideral Tá aqui de cima, vejo tudo acima do normal Eu sou do Morro, quase do espaço sideral Tá aqui de cima, vejo tudo acima do normal Ouço então por aí, um tambor, um clarim, é carnaval Eu sou do Morro, quase do espaço sideral Tá aqui de cima, vejo tudo acima do normal Eu sou do Morro, quase do espaço sideral Tá aqui de cima, vejo tudo acima do normal Quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira e não chegam E a bolia, que a bolia terminou Mas não pra mim Eu sou do morro Quase do espaço sideral Tá aqui de cima Vejo tudo acima do normal Eu sou do morro Quase do espaço sideral Tá aqui de cima Vejo tudo acima do normal Eu sou do morro Quase do espaço sideral